Hoje a gente vai conhecer o Parque Hot Beach Se você viu esse canal, se inscreve, deixa o like e pode vir Parque Hot Beach, vamos entrar pra conhecer? Estamos aqui na portaria É louco Vamos entrar A gente já entrou no Hot Beach Olha o que legal O mar tem uma cachoeira Praia, praia, vamos ir pra praia, gente Olha, a praia é pra lá Praia É uma quadra de areia Você sabe jogar? Não É do tamanho do mundo É irado, Eló? Irado É o Hot Beach, vai limpar Flappi, mani Já já não vai descer A chave é o Lamp A chave é o Lamp E aí, Luan? Eu não ia embora Tiver Chegamos na praia Tem areia, né, Ló? Que isso? Vai pisar na areia aqui, a praia Doce piscina de onda Ele é onde fica os visitantes Nossa praia com areia Olha aqui A toa A toa A toa A toa A toa Ali no fundo é o Hot Beach Resort, Mala Infantil, Tomobanço Pegou uma amiga, pegou outra amiga, está vendo lá no fundo? Ela das crianças até no show, apresentação A dança das águas Ele também foi Gente, eu estou comendo vacada com chá, né? É um samba bom Befa Que samba bom Que samba bom Aqui é o bar molhado Aí tem essas cabanas na qual é alugada A área exclusiva Outro não Acabou Vamos Estamos finalizando mais um vídeo Você que não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like Até a próxima, se Deus quiser Tchau Tchau